Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Cozinhado com Amor. Hoje eu vim novamente com vocês, para mostrar para vocês como preparar uma cocada de forno. Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado, que era essa aqui, eu já deixei despejada aqui. Aqui eu tenho três colheres de amido de milho, um ovo, quase uma xícara de leite e um pacote de coco. Para que não, eu não vou bater na leite de cadu, nem na batedeira, eu vou arrumar aqui, vou misturar aqui o ovo com amido de milho. Para que não venha ficar os grominhos, eu vou estar aqui misturando os dois. Aqui eu misturei o ovo bem misturadinho, as três colheres de amido de milho. Agora eu vou despejar aqui no leite condensado, que é uma caixinha de leite condensado, vou despejar ele aqui. Vou mexer. Se você quiser pôr na batedeira, você pode pôr, mas aqui é mesmo só mexer, a gente nem precisa ficar mexendo muito tempo. Igual eu já mexi o amido de milho novo, né? Aí já desembalassou todos os grominhos. Agora eu vou acrescentar um pacote de coco de 100 gramas. É um todo de 100 gramas, viu? Se você quiser até colocar mais, né, você pode estar colocando. É uma cocada bem fácil, né? Aquela sobremesa que você faz bem rapidinho. Agora aqui eu vou uma meia xícara de leite. Aí, gente, meus amores, eu resolvi, pra que eu queria que ele ficasse uma receita maior, né? Porque dá uma receita pequena, assim. Você leva naquela forminha pequena, dá uma meia forminha, né? De cocada. Aí eu coloquei outro pacote. O total foi 200 gramas de coco ralado, ó. Sem mais, sem 200. Aí o que eu acrescentei a mais do que eu tinha falado foi só o coco, né? Foi dois pacotes de 100 gramas de coco, um ovo inteiro, três colheres de amido de milho, um leite condensado e meia xícara de leite. Aqui agora já tá o ponto, já tá bem mexidinho. Vou pegar essa forminha, que é aquela forminha compridinha de fazer pão, né? Que é a forma pra... Assim, pra você fazer um pão, né? Que é aquela forma pequena que dá pra você fazer a medida de um pão. Vou adicionar tudo aqui. Não precisa de untar, vou adicionar todo ele aqui. Aí, gente, aqui eu coloquei na forminha, né? Vou levar pra assar. Ela não vai crescer, gente. Porque não é uma cocada que cresce, né? Só vai assar, ficar douradinha. E quando ela ficar douradinha, eu volto com vocês. O tempo de assar vai depender de forno pra forno. Meu forno já tá esquentando. E você que é inscrito no canal Cozinhando com Amor, tira um tempinho do dia de vocês, pra eu ver as minhas receitas. Você que não é inscrito, se inscreve. Como eu sempre falo, né? Tinha perdido a minha monetização. Mas aí o YouTube me deu uma segunda chance. Daí eu consegui mais duas mil horas de visualização pra mim pegar a monetização de volta. Tá? Então, por isso, gente, eu peço a ajuda de vocês. Vou levar no forno. Quando tiver assadinha, volto com vocês. Aí, gente, aqui assou a minha cocada, né? Eu falo cocada, né, gente? Aí não sei se vocês falam bolo de coco, mas pra mim é uma cocada, né? Olha, pra vocês verem, ele foi uns 20 minutinhos só, já assou. Agora que eu vou estar tirando aquele pedacinho pra mostrar pra vocês, né? Como que ele ficou. Ficou bem gostosa. Bem aquela cocada, bem fofinha. Tirar aquele pedacinho pra mostrar pra vocês. Fica bem cremosa. Hum, delícia! E faz rapidinho. Ela não dá pra desenformar, viu, gente? Você tem que tirar assim mesmo na vasilha, porque não desenforma, né? Fica maravilhosa essa cocada. Ó, que delícia. Fica uma delícia. Tipo assim, um coco queimado. Olha que maravilha, ó. Eu tô até aqui comendo, né, gente? Os pedacinhos. E é isso aí. Vou finalizar o vídeo de hoje do canal Boseando com Amor. Quero agradecer a todos vocês, que vocês de casa tenham um bom dia ou uma boa tarde. Quero primeiramente agradecer a Deus que ele não deixou desistir dos meus sonhos. E amanhã, se eu permitir, volto novamente. Com mais uma nova receita do canal Cozendo com Amor. Um beijo. Tchau!